com a Mônica Novaes, que vai trazer pra gente a informação de que a Prefeitura de Aparecida foi condenada a pagar R$ 75 mil de indenização para o filho de uma mulher que morreu atropelada por uma viatura da Guarda Municipal, lá da cidade. Que história é essa, Mônica? Isso, Branquinho. E essa decisão aí de condenar ao pagamento da indenização já é em cima de um recurso da Prefeitura, viu? A Prefeitura tentou alegar que não houve culpa, mas esse Guarda Municipal, ele estava dirigindo sem CNH, ele não tinha habilitação no momento em que atropelou a Maria Telma dos Santos Pereira. Ela estava indo pro trabalho quando foi atropelado, isso aconteceu em agosto de 2016, então esse processo já vem se arrastando por todos esses anos. E aí, durante o julgamento dessa parte do processo, os advogados da família, eles alegaram, olha, estar dirigindo sem habilitação extrapola uma simples medida administrativa, isso é um crime e ele, enquanto um Guarda Municipal, além de ter a habilitação, né, de ser necessário ter essa CNH, deveria também ter passado por um curso aí de direção defensiva, ofensiva. O advogado dela falou com a gente e vamos ver a opinião dele a respeito dessa última decisão da Justiça. Foi extremamente acertada a sentença, tanto de primeiro grau, quanto o recurso que foi julgado em procedente no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que condenou o município de Aparecida de Goiânia a indenizar, reparar moralmente o filho da vítima, nesse caso, pelo falecimento de sua mãe. Isso porque o município de Aparecida de Goiânia, ele responde objetivamente pelas ações dos seus agentes.